Companheiros e companheiras do PT de São Paulo No próximo dia 9, todos os diretórios municipais e zonais estarão reunidos para abrir o processo do 6º Congresso Nacional do PT Nós lutamos muito pela convocação imediata de um congresso logo depois da consumação do golpe Infelizmente ele não foi possível e ainda vem com essa porta de entrada inadequada que é o PED, que muitas vezes rebaixa o debate político a um mero ajuste de contas entre chapas e direções Nós queremos muito mais O 6º Congresso é a oportunidade de nós reagirmos contra o golpe que foi dado contra a democracia e contra os direitos da classe trabalhadora A cada dia que passa, o golpe se consolida e se volta contra todos nós Um golpe para retirar direitos, um golpe para retomar a agenda neoliberal que foi derrotada por quatro eleições seguidas pela chapa Lula e Dilma e um golpe para aprofundar o caráter autoritário do Estado brasileiro Vem aí a tentativa de criminalizar o Lula, de caçar o registro partidário do PT Quem sabe até adiar o calendário institucional Nós precisamos reagir e por isso a nossa chapa chama primeiramente Fora Temer Tem que cair a ficha no PT de que nós vivemos um período excepcional E esse período excepcional exige respostas prontas e nas ruas Por isso aqui em São Paulo nós precisamos remover essa capa burocrática impermeável ao debate político que vem dominando já várias gestões do nosso diretório estadual Aqui em São Paulo está o quartel-general do golpe Aqui está a Fiesp que financiou a maioria parlamentar que nos deu o golpe no parlamento Aqui está o PMDB do Temer Aqui está o PSDB do Serra, do Alckmin, do Fernando Henrique Aqui está o PSDB do Dória que agora vem sendo cotado como candidato anti-Lula Nós precisamos rever as nossas práticas Nós vimos sendo derrotados eleitoralmente já Há algumas eleições aqui em São Paulo Na última perdemos 10 deputados estaduais Perdemos deputados federais Caímos agora de 80 para 8 prefeituras Não é possível a gente dizer que está tudo certo no PT de São Paulo Por isso nós precisamos levar esse congresso Para o grande debate político Não para um acerto de contas entre nós Mas para fortalecer a nossa unidade Para irmos adiante Propor um projeto socialista, democrático e popular Para o país Com a candidatura do presidente Lula Com um outro programa Um programa mais radicalizado Com alianças no campo da esquerda Para fazer o grande embate político em defesa da democracia O PT precisa voltar a ser o partido do debate político O partido da militância ativa Em núcleos, em setoriais, em ambientes virtuais Realizando consultas, plebiscitos, referendos Que mobilizem a militância Não a cada quatro anos para eleger uma direção Mas de forma permanente para decidir os rumos do PT Por isso eu peço o seu comparecimento em massa No próximo dia 9 Peço também o voto na chapa 400 Primeiramente fora Temer E peço que nós possamos Com esse grande debate Fazer do PT Aquela ferramenta Afiada No rumo da transformação social Que nos levou a acreditar nesse partido E a construí-lo Como a grande alternativa Do povo trabalhador brasileiro Um abraço E até o dia 9